Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius e nesse vídeo vou ensinar para vocês como realizar a montagem do soprador costal Bruden modelo SB630. Mas antes de iniciarmos, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificação para você ficar sabendo sempre das novidades. Valeu? Dentro da embalagem você vai encontrar o motor já montado na base, o manual de instruções, o kit ferramentas, misturador de combustível, o tubo flexível, duto primário, duto intermediário, o duto final com bocal redondo e a extensão do duto com bocal chato. Vamos começar a montagem pessoal pelo tubo flexível. Vamos girar aqui o soprador para ter o melhor acesso e encaixar a parte maior do tubo flexível no duto curvo localizado na saída do ventilador. Basta encaixá-lo até o final, ok? E com o auxílio de uma chave Phillips, vamos apertar a braçadeira até o final. Prontinho pessoal, o tubo flexível já está montado ao duto curvo. Na sequência pessoal, vamos montar o joystick ou conjunto acelerador no duto primário. Vamos passar pelo tubo e levá-lo até o final. Na sequência, vamos apertar a porca borboleta localizada na parte inferior do suporte do acelerador. Aperte até o final e vamos montar o duto primário na saída do duto flexível. Com o auxílio de uma chave Phillips, aperte a braçadeira até o final. Muito bem, duto primário já está montado. Agora pessoal, vamos montar o duto intermediário no duto primário. Se atente que este parafuso deve estar alinhado ao furo localizado na parte inferior do duto primário. Então, coloque a guia, então coloque a guia, encaixe até o final e gire um quarto até o parafuso ficar na parte inferior do tubo. Com uma chave Phillips, aperte o parafuso até o final. Prontinho, duto intermediário já montado. Acompanhe o soprador SB630, o duto final com bocal redondo e a extensão do duto com bocal chato. Você pode estar montando de acordo com a sua necessidade. Aqui no caso, eu vou montar o duto com bocal redondo. Para isso, alinhe o parafuso na parte inferior, alinhe os guias, encaixe o duto final até o final e gire. Com uma chave Phillips, aperte o parafuso até o final. Prontinho, pessoal! O soprador costal Bruden modelo SB630 já está montado e pronto para o uso. Caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Ou se preferir, entre em contato conosco através do nosso SAC. Valeu, pessoal! E até a próxima!